Metem pesado, daquele jeito Pra todas elas, pra todos malocos Metem pesado, daquele jeito Pra todas elas, pra todos malocos Novinha safada, novinha atarrada Hoje tu tá com o malvadão Novinha safada, novinha atarrada Hoje tu vai mostrar o seu dom Hoje tu vai mostrar o seu dom Hoje tu vai mostrar o seu dom Dom, 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 dom Eu tava aqui no velho escutando aquele som Dom, 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 dom Ajoelho, se prepara e faz um bouquet de vão Ajoelho, se prepara e faz um bouquet de vão Ajoelho, se prepara, ajoelho, se prepara, ajoelho, se prepara e faz um boquete bom Pra novinha que gosta e que queria, nostalgia, nostalgia 100% putaria, se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar 40% real, 60 pra tu secar 40% real, 40% real, 60 pra tu secar 40% real, 60 pra tu secar Pica o planeta da putaria A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Pois sentando na piroca, começou a bestrelar Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Cão em Vênus, em Marte, depois em Saturno Cão em Vênus, em Marte, depois em Saturno Que ganham em Vênus, em Marte, depois em Saturno Cão em Vênus, em Marte, depois em Saturno Quando o menor manda desce, que desce Quando eu mandar você quica Vem, vem, piriquita Vem, vem, piriquita Vem, piriquita Vem, vem, piriquita Vai desse jeito gostoso Vai bolando na pica Vem, vem, piriquita Vem, piriquita Vem, piriquita Vem, vem, piriquita Como é bom transar Capo tá profissional Como é bom transar Capo tá profissional Vem, fuder no clima quente No calor de 30 graus E como é bom fuder Capo tá profissional Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas É piroque encaixando na chota E é saco batendo na bunda Piroque encaixando na chota E é saco batendo na bunda Essa mina, ela é doida Ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Novinha, tu é sensacional Novinha, tá diferente demais Cai, cai, cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra frente Ela cai com a buceta pra trás Ela cai com a buceta pra frente Cai com a buceta pra trás Cai com a buceta pra trás Vai, capunda e bate no pau 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 Hit do verão que as novinha vai se amar Hit do verão que as novinha vai se amar Com a buceta pra frente Você tá com calor, na piroca vai te refrescar Com a boca secou Você tá com calor, na piroca vai te refrescar Com a boca secou Você tá com calor, na piroca vai te refrescar Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Toda pra sentar O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar Hoje nós bota um pouco e elas não pedem pra parar É só uma entrada que o Pedrinho vai botar É só uma entrada que o Livinho vai botar Se prepara Que eu vou te botar Se prepara Toda pra sentar Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas É piroca e caixando na...